Faz novinha que tá de copão A luz do luar bate a bunda no chão A luz da bunda no chão A luz da bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz da bunda no chão A luz da bunda no chão Te conheço a mó tempão Mas hoje que rolou o clima Tu não é de perder tempo Eu não sabia que tu era danada na briga De copão tu rebola tu quica Eu boto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha De copão tu rebola tu quica Eu boto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha